A descoberta da equipe Noble na noite passada não era uma anomalia. O deslocamento de grandes tropas Covenant tem ocorrido sem ser detectado e agora estamos sob ataque por todo o território de Viery, incluindo as defesas orbitais. Conforme a contingência de inverno, estamos reagindo em todas as frentes. O reconhecimento Noble também identificou os esconderijos militares Covenant sofisticados e detectou o que se acredita ser uma área de pouso para forças Covenant extras, cuja origem ainda está para ser determinada. Aquela área de pouso foi marcada pelo comando do NSG como alto prioritário 1. A conexão da carga de vetoração está alta e clara. Entendido. Obtendo bloqueio de sinal da torre. Defonando em 3, 2. Deu. Chegando. É melhor me segurar em alguma coisa. Beleza, né, velho? Claramente aqui a gente não sabe dar um flip de carga. É igual eu do outro. Eu acho que não tem não, só tem RTS, pelo que falar daí. Mas seria legal. Ah, o Wilhelm... Nossa. Seis! Está me ouvindo! Seis! Você está bem? Alguém pode me ajudar? Seis estão bem? Seis estão bem? Seis está bem não. O que é isso? Que isso com torquiva? Eita porra! O que você tem? Seis! Qual é o seu estado? As toni já caíram! Estamos no 1ºC! No 1ºC! Aquela outra Sniper deu um tiro no skyline boy! Tanca aí então. Tanca mesmo! E aí Caralho também hit kill Que que vocês estão lutando porque eles tem guerra Por que eles tem guerra eu não sei Mas aparentemente vocês ainda estão atacando as colônia Que a gente tem velho É uma ajuda das lords de Eidl De Eidl Mas na cronologia esse é o primeiro Quem sabe a gente descobre por que eles tem guerra Deve ser só a conquista né Um padrãozinho linear Porque eles vêm de nave né Se eles vêm de nave eu acho que eles não são daqui Sei lá Ah atiraram meio snudo mano Na moral Ah 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 Não Ah ... ... ... ... Eu tenho a intenção que esteja raro Mano, eu nem sei que ta me matando Rapaz Os dados seguem sendo na merda Não, não, não Não, não Não, não Caramba Tá difícil subir o morro O morro dos Gogo a gente é ruim de invadir Quatro, seis Quatro, cinco Ah é, aquela torreira que da esses projetos Morri, morri, morri Morri, morri, morri nada Sigo vivaço E a E a E a Ah velho Eu não fui pulada e tinha cinco pedras ali Pô Tinha limpado tão bem Gato, seis, tudo que ele deve estar As torres caíram. Estamos sendo bom Weapons hot Ah velho, na moral mano Tem umas armas a pior pra me dar não, pra subir esse morro aqui, velho? Cat, seis. O que mais você está fazendo? A granada é baixa do BGK que ela não explode, velho. O que mais você está fazendo? Cat, seis. O que mais você está fazendo? Cat, seis. O que mais você está fazendo? A granada é baixa do BGK é igual uma bola de pingue-pongue. A morte, Ziggs, o que é que está terminado? Nossa, a granada Isso é louco? Nossa senhora Dois pessoas contra 500 Tá difícil Cap, Ziggs, o que é que está terminado? Cap, Ziggs, o que é que está terminado? Tchau Peraí Até parece que eu coloquei no difícil Recupera escudo! Certo! Estão atirando! Ah, estou rindo, nem tinha visão de mim, veja. É então, difícil está difícil, veja. Cac, 6, boa, isso é um instante. War! É fantástico! Matei um chateleiro! Calma, 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 calma Torreta não existe mais Calma, calma, calma Tinha suporte aéreo e estão acertando o que? A pedra? Parabéns Oh, oh, oh Calma, oh, oh, oh Tum Nada para informar Pegat Saiba que a ONI identificou duas armas anti-aéreas inimigas ao sudoeste da sua posição Ninguém atira com o comandante 16 Vá destruir aquela arma da Eu tomei dano da nave aliada Estou atirando o que? Não tem mais nada que não Bora, caralho Oxi Ué, não sei que arma que é essa Mas eu que vou procurar Comanda você, filha Você que está comandando a operação Bateria de fogueira desse império Foda-se Tô tentando, velho Não sei se é assim que faz ou não Alguém Aliás Não tem mais nada Ação Não tem mais nada Ah, amigíssimo eu estou fazendo muita coisa A melhor pilota de carros que eu já vi em toda a minha vida Acho que não é para atirar nela, tem que matar tudo que está em volta Atirei 3 vezes, não adianta nada Quem está a polícia? Robo 6, rodo na aeronave que estão fora de alcance, menos que você dê um jeito nesta chave Toma os dirigidos a caminho Meu deus, muito bem Deixa que eu dirijo na próxima Meu deus do céu Meu deus do céu, Kate Cara, não é possível Não é possível que você consiga fazer um negócio desse Não é possível Sai dai para eu virar o carro Fui vitima de um acidente de trânsito em São Paulo agora Deixa que eu piloto, pelo amor deus Sai, sai do carro Sai do carro Sem condições Não é possível Vai, sobe ai, quem vai atirar dessa porra Pega o pai agora na direção Vambora Dizês A arma AA deve estar no campo visual Dois lima quatro para a Noble 1 As armas estão cuspindo projéteis de plasma de alta velocidade O que significa índio? Ataque da saída do gato Também está fora de gestão Noble 6, nossas aeronaves estão fora de alcance A menos que você dê um jeito nessas armas Nave de desembarco chegando Explode ela ai mano Isso Rebelo virou na nossa posição Nosssss 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 Atira diabo Mano, o cara morreu O cara da arma morreu, não é possível Nosssss Nosssss Atira diabo Mano, o cara morreu O cara da arma morreu, não é possível O cara da arma morreu É bom demais né velho Limpa Mas como é que a gente destrói essa belezinha aqui? Acho que eu tenho que destruir esse negócio ali Acho que eu tenho que destruir esse negócio ali O cara da arma morreu O cara da arma morreu Câmara É isso? Controle 2 Lima Quadro Permissão para iniciar o bombardeio Partiu para 224.6, câmbio ta feito viu ai que a gente come que pilota o carro? essa é minha garota o carro foi tudo perto do plano, volta para o carro Kate puta que pariu, o carro não pega a posição de motorista sozinho caralho vamos acabar tudo espero que você escuta espero que você escuta espero que você escuta ah eu estava atirando bonitinho ela que cagou no as botagens ok 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 acho que é para cá mais alienígenas acho que matou show eu estou vendo uma torreta ali avança o carro tira 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 vai 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 Agora vai, agora vai Virou a direita, virou a direita Vai, 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 vai Invade geral, invade geral Invade, invade Puta que pariu, invade Meu Deus Kate, atira na torreta Kate, você tem que atirar na torreta, senão não vai dar certo a cena de ação Tomada 3, vamo lá Ação número 2 Vai, 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 todo mundo Vamo, vamo, vamo Avançou, avançou, avançou Avançou, avançou, avançou Vai, 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 vai Vai, Kate, atira Na torreta Na torreta, Kate Meu Deus, a Kate caiu Ia ser perfeito se a Kate soubesse atirar Ia ser perfeito Kate, vamo trocar de posição Você não tá sabendo fazer, sai Sai, vai Sobe aí Vai O pilota pra gente olhar agora É, Kate, aperta a W pra acelerar o carro, cara Ih, acho que eu tô acertando aqui o cara, hein Eu acertei a torreta, hein Tá, Kate, deixa com o pilota, vai Relaxa, 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 o carro vai dar certo Da volta pro carro, velho Vai Agora vai, hein Daqui Daqui, ó Daqui, hein É só atirar, diabo Mateira, diabo Mano, sai daí, sai daí Caraca, é só largar o dedo, mano Ué, que difícil, hein Aí, velho Pronto, resolvido Porra Difícil? Sobe aqui Vai, 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 sobe, sobe, sobe Agora vai, hein Agora vai Sai da frente, caralho Puta que pariu Aqui a gente tá vivo ainda, velho Como que isso é possível? Agora vai, agora vai, agora vai Ele tá destruído Vamo, 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 vamo Agora vai, agora vai Desviou aqui, desviou aqui, desviou aqui Nossa, quem é esse cara do piloto, velho É o Brian Ah, velho, foda Logo o Brian me derrubou ali Logo o Brian me derrubou ali Logo o Brian me derrubou ali Vamo lá, fecha Forças aliadas próximas ao posto avançado Covenam via um alvo de alto valor É um silo de elite na verdade Onzelat, estamos com algo grande nas mãos, comandante E olhe no prêmio, Noble Destruam Onzelat, se tiver a chance Mas continue na direção dos pináculos Tem alguém que sabe consertar um carro aí, velho? Acho que não, né, então beleza Então o sonho acabou, gente Aí deu certo O que é isso aqui? Não, porque alguém que eu acho zoado Pegar granada, vida Preciso de um visual melhor Não Kate, sério? Você precisa de um visual melhor? Os dois bichos estão na sua frente, velho Aonde? Preciso de um visual melhor Só se for da roupa, né? Preciso de um visual melhor Só se for da roupa, né? Pera aí Pera aí, acabou com o meu escudo Perdi o contato Desolvi Eita porra Eu quase estou compreendendo isso aí Que da porra É que está fazendo isso aí Ui, não é que está fazendo isso aí Não, vai É que está fazendo isso aí É que está fazendo o trabalho Que torreta sua? Inimigo se aproximando rápido Opa Quem quer brincar agora? A gente já tá voltando, não? Vou descer também, vai Melhor Pegue ele com as espadas Beleza O que tá atirando na gente? Beleza, tem um negócio que não há lenha atira na gente Tem um negócio que não os atingiu Aleman Láman 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 Acabou de encher Não tem nenhuma aqui atrás não? Eu pensei imortal na hora Tira esse cara daqui Foi isso que ela disse Eu não tenho munição de absolutamente nada agora Estou morto Saúde, saúde, saúde Saúde, saúde Claro que você não vai recuperar Deveria pelo menos O que você acha? O que você acha? O que você acha? Hum E aí Renan, boa noite O cara não morreu aqui, né? Aterial bélico Realmente parece uma belezinha Arma de área de efeito, segura o gatilho para carregar e atirar Bacaninha, esse carro é meu viu Lugar que tu vende lanche bom cara, pede na RA Ok, tu pega outro carro aqui velho Vamos lutar? Só para quem manja isso aqui, hein? Por que você está andando tão lento, Kate? Rastreadores mostram outra arma AA Covenant à frente de sua posição Quero que neutralize a arma de qualquer maneira possível Acho que não morre um desses aqui não Tá que pariu né velho Desgraça! Desvirar Desvirar Ai! Ai! Beleza, beleza, beleza! Ai, 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 ai! E ai, 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 ai... Ah, você vai me prender aqui melhor, legal você hein Vai ter destrói ele? Eu queria pegar esse carro pra mim aí, na moral mano Nossa Só foi outro que eu peguei lado só Tentar sniper o piloto, não sei se dá Que deu O piloto fica mega exposto Achei que dá pra roubar assim Deixa eu ver se fica tão exposto assim Vou direto naquele carro agora Aí é foda O cara não morre Meu deus Essa arma aqui eu não vou conseguir derrubar Então mata os pequenininhos E depois a gente tenta pegar o carro E aí 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 Eles acertam sem vir no carro aí, não tem nem o que fazer. Tem dois grandões ali. Tem dois grande... Tem dois grandes ali. Nós temos dois melhores aí. Vou precisar realmente desse carro ai Taos, taos Já acertou um desse Ai eu não tenho nem o que fazer Não há... Não há... Não há... Não há... Vou cobrir E o João, que você fez boat copiano não Resultar o metrador na parte de cima O que é que estábando? Não, amigo. Acho que é fácil entrar no lugar assim. Bom, vou limpar o exterior aqui, já que os dois grandão estão vivos ainda, né? E aí o cara teve tudo azar não, não é isso? Com licença. Metralha no bicho, não tem incêndio. Seja mais! Certo! E não! 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 Eles não precisam de atender. Não precisam de atender. Ah, um morreu! O que é isso? Os mosquitos flores! A Dengue 2 aqui! E aí Quem é você? Não dá, eu preciso brigar com esse cara lá dentro. Ai ai ai, é difícil matar esse cara. Kate, eu sei que tá legal você admirar a vista, mas prova alguma coisa. Ótimo trabalho. Matou? Nossa, você é louco. Fim de novo, querido. Fim de novo. Fim de novo, minha querida. Tá, eu preciso ver o que eu perdoe. Fim de novo, minha querida. Fim de novo, minha querida. É tudo bem. Eu vou me defender, minha querida. Ela esquece que está tendo guerra A ONU precisa de reconhecimento detalhado de espinatos Vamos levá-lo por ar pelo resto do caminho George, eu tenho um Falcon indo até você, Tenente Iluminando a área de pouso agora Comandante, vou montar um posto de observação aqui Entendido, estou aguardando novas informações Veja o que pode ver, carter desliga Quero uma carona, Sparta Sim Gente, vocês deixaram o Cache ali Se bem que ela falou que ia montar um posto Está safe Não dá para subir esse helicóptero não? Nossa O que é isso? O que é isso? O que é isso? ? Não dá para subir Ai, Paulo está comendo, não sei o outro É um cruzador de batalha do StarCraft ali Duísse Ainda não saímos da garganta Isso, passou a nave, pronta! Tem que ir ali no fundo, velho. Lá está o binário. Entendido. Dock. As seguintes invasões sujeitem os piratas. Sua vinheta projetou o campo de conferência da imédia. Prioridade 1, piloto. Temos que saber o que há lá. Afirma tiro, senhor. Lá vamos nós. Eu atirei no bagulho e o tiro não passou, mas ele conseguiu passar. É, temos toda a porta. Vamos cair. Genial, velho, genial. Temos um campo eletro-magnético na frente. Vamos entregar com o helicóptero nele. Parece uma ideia boa. No campo eletro-magnético. É uma ideia muito boa, velho. Parabéns, estou desenvolvido. Parabéns. Parabéns. Só os melhores, melhor. Melhor equipe, velho. A tripulação morreu. Melhor sair daqui. É óbvio que morreu o caralho. Estão captando inimigos por toda parte. Temos que nos mexer. Comandantes, estamos vendo o pináculo. Parece uma área de formação. Entendido. Temos o seu visual. Dock está trabalhando no problema. Aguada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês sabem que eu estava me divertindo navia? Está lá né? O cara fez um doppelganger dele mesmo, é isso aí? Sabia que ele tinha um doppelganger também Fudeu A fragata Grafton está na estação, pronta para destruir o binaco, mas primeiro temos que desativar o escudo Entendido, 6, vou desviar a atenção desses descansados, mais um prato de uma delção É, você não quer desviar a atenção, né? Estou vendo Desvia um pouquinho mais a atenção, hein? É, acho que você não desviou muito bem a atenção não, velho Vou desviar a atenção, estou vendo? Desviou realmente muito bem, velho Doble 5, não acredito que os pinacos são terminais de teleporte Teleportadores, ligados a quê? A fragata Grafton está na estação, pronta para destruir o binaco, mas primeiro temos que desativar o escudo Entendido, 6, vou desviar a atenção desses descansados, ache um caminho até o topo do binaco Estou procurando, cara Estou procurando, cara Estou procurando, cara O cara está realmente solando todo mundo lá Explorando, cara F... F... O velho tem que chegar ao topo, né? Cheguei! 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 Não é aqui que chega ao topo Ou é ali uma guerra? Obrigado A guerra O velho tem que chegar ao topo, né? Cheguei! Como que eu faço isso, velho? Como que eu desativo? Eu não sei! Algumas vezes tem que atirar alguma coisa, porque, né? Ah, já vi, já vi, já vi. É divertido e perigoso, né, velho? Ah, o cara tem fogo de energia! Nossa, como é que eu vou fugir desse cara aqui mesmo? Rápido, Tenente! Temos uma fragata a caminho para explodir esse pirata! Cala a boca, Hal Jordan! Que porra! Beleza, joga a mãe para ver se fica também! Matei, 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 matei! Não, não, não! Tenente, remova o escudo e saia daí! É, eu tentei! Tentei, cara! Rápido, Tenente! Temos uma fragata a caminho para explodir esse pirata! Morri pro alien bomba, velho! Meu Deus do céu! Cuidado com o alien bomba! Cuidado com o alien bomba! Cuidado com o escudo e saia daí! Cala a boca, Hal Jordan! Dá dois segundos aí, velho! Pronto! Cara, parabéns para os caras, velho! O cara me segurou com o equipamento todo! Controle! Aqui é Noble 1! O pináculo 1 está liberado! Vocês já podem atacar! Venham um bom dia! Entendido, Noble 1! Atenção! Todas as unidades terrestres! A fragata 318 está chegando! E a munição Mach foi autorizada! Munição Mach? Na atmosfera? É um jeito de chamar a atenção deles! Aguenta firme, pessoal! A munição Mach? O que que é isso? Tá ok! Eita porra! Não! Me diz que isto não está acontecendo! Fragata Grafton do UNSC está nas coisas! A Grafton já era! Precisamos sair daqui agora! Nooo! Meu amigo, vambora! Você está louco, mano! Ninguém viu essa coisa se aproximando! Ninguém viu! Mas então, senhor! Eu estou detectando uma leitura aqui de uma nave 3 vezes maior que a nossa! O que que a gente faz? Ninguém viu a nave chegando! É pequena! 3 vezes sendo generoso ainda, né? Nosso inimigo é mais desonesto do que imaginávamos! Aquele pináculo era um teleportador conectado a um supertransportador poderão camuflar! Uma ameaça grave! Felizmente, ajuda iminente! 60% da frota do UNSC está a caminho de Rage, vindo de destacamentos existentes! O primeiro grupo de combate deve chegar dentro de dois dias! Dois dias? Isso é iminente? Vai apostar em quem dessa vez? Nela! Você sempre escolhe ela! Ela sempre controlou ele! Aquela coisa está detonando a gente e vamos esperar reforço? Eles vão dar reforço ao cemitério! Nossas armas nucleares estão todas com quebra no sistema ou se perderam junto com as naves em que estavam! Você está chovendo no molhado! Muito molhado? Conheço essa cara, Cat! Você pode dizer não! Não! Não quer nem ouvir? Tá! Vou ouvir! Lembra daquele acidente há uns dois anos? Nave colônia indo para Signos! 700 mortos! Pagamente! Um defeito no drive do Slip Space, não é? Na verdade, ele funcionava bem! O drive não foi bem montado depois de um serviço de reboque! Quando detonou, teleportou metade da nave para o esquecimento! E por que isso é relevante? Como? Um certo super transportador Covenant poderia, com alguma ajuda, sofrer o mesmo acidente fatal! Até pra você, Cat! Isso é... Inspirado? Não é a palavra que eu usaria! O que está havendo? Vai em frente! Explica! Posso? Não se corte! Objetivo? Destruir o cargueiro Covenant na órbita geossincrônica acima de nós! Isso está aprovado, senhor? O que você acha? Método? Um drive Slip Space no lugar das armas nucleares que não temos! Sistema de entrega? Nós! A solucionar? Nos levar pra lá! Isso e pôr as mãos num drive Slip Space! Obrigada por compartilhar! Pra que você pisou da faca? Então... Só precisamos de um transporte orbital e do equipamento mais caro já feito pelo homem? Como soldado no campo, é impossível ter acesso a esse tipo de recurso. Dito isto, um bom lugar para procurar seria... Sei lá... Na plataforma de lançamento inexistente mais próxima, no inexistente programa Sabre, descartado por três administrações como um boato absurdo. E no qual nosso mais novo membro certamente nunca foi piloto. Você me assusta, sabia? Só precisamos da autorização de Holland. Boa sorte com isso. Você é que vai pedir a ele. Ah, não tem como ele topar isso. Desenhar na pedra, velho, aí é foda. Estragou a faca do cara, então. Spoiler, ele topou. Certeza que ele topou. Senão o jogo não acabava ainda mesmo. É uma boa caminhada até a instalação de lançamento. Mais perto será quente demais para pousar. Entendido, comandante. Vá pela praia, robo. Contatos. Transporte inimigo. Instalação de lançamento logo atrás. Tração. 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 Eu acho que tá me conhecendo. Hum? 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 Compreendo a missão quando a gente tem munição é tudo bem maravilhoso Mais pequeníssima se aproximando Nossa Música 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 O que é isso? O que é isso? Mas deve ter esse tema de refrigeração e o caralho essa armadura que parece que é muito, sei lá velho Tecnologia de 2.500 né velho, acho que esse cara não deve sofrer com o calor Controle de gol fica desse lado, estamos esperando Ainda não acredito que rola nas em torres Bem, alguns planos são bons demais para amigar Temos um Wraith na plataforma misteriosa Senhor, cuidado com essa bazuca, senhor Senhor É só dizer onde você precisa de mim Beleza Eu preciso da sua bazuca Esse negócio está funcionando, não é? Não Eita porra Atira diabo, isso Estamos operantes Putz, essa 12 eu não resisto né velho Essa 12 é maravilhosa E ai, o que a gente tem que pegar aqui? Tem uma vida ai? Ah non George, vocês, cheguem ao Sabre antes que os Govenant o destruam E você e a Cat George está a caminho no quando nós sairemos após seu lançamento Mexa-se Você o ouviu, seis? Vamos Away Barcar no Sabre para o lançamento Vamos lá. Equipe de lançamento, o Cybers está preparado para ser lançado. Obrigado, senhor. Valeu, falou. Primeiro estágio de combustão do motor nominal. Estágio de separação em 3, 2, 1. Estágio de separação. Eu sempre acho muito louco esse negócio de ficar soltando as coisas da nave. Depois eu volto para a atmosfera e cai igual um comita na terra. Assim, não é a terra aí, mas quando solta o foguete é a mesma coisa. Hoje em dia acho que já tem bagulho para cair de paraqués, cara. Tem até o Elon Musk e o negócio lá para parar na água pousando, né? Você destruiu o componente aí da pousada de novo. Vamos lá. Novo ao atual para sabre bravo 029, câmbio. Estou ouvindo o atual. Coronel Holland. Afirmativo, Novo 5. Bem-vindo à operação Uppercut. Eu serei o seu controle daqui em diante. É entendido, Coronel. Novo 6, esses sabres foram personalizados para defesa orbital. Você pode precisar se inteirar deles. Encontro na âncora 9 com a fragata Savana e com os outros sabres logo que estiver pronto. Holland, desliga. Não, mas teve um negócio lá, eu não sei do que que era, mas o Elon Musk fez um teste lá dele. Depois de ter essa separação ele consegue pousar esse negócio numa plataforma no mar e não distoriu a parada. Múltiplos contatos desconhecidos. Savana atual para a equipe sabres. Saibam que temos inimigos a caminho. Âncora 9 para todas as naves UNSC. Defesas da estação não funcionam. Pedindo apoio de combate até que consigamos conectá-las. E lá vamos nós, vocês. Mostre a eles o que está mais ouvindo. Cadê os inimigos? Assinatores múltiplos chegando. Classe caça. Atirando no mal. Não consigo ver nada. Baterias de defesa estão a 56%. Segurem firme, equipe Sabres. Ah, ali é. Será que isso é o mais rápido do que... Caralho, negócio de 360. Tô apertando W, Shift, mas... Ok, a nave deles é feita de papel, pelo visto. Armas quentes. Preciso de ajuda com essa magia. Essa magia está em cima de mim. A arma está quente. É para a gente que todo mundo está mega lento. Essa coisa. Alguém tira essa desgraça de cima de mim. Foi isso que ela disse, senhor. Não, não. Foi isso que eu ganho. Não, não. Es 가�riu de uma época e eu não consigo. Falei, pode ir com a mão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Carrega aí o escudo Aeee Caralho, 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 caralho Ali, ali, ali Nem fuder Peguei, peguei, peguei Ah então é esse negócio aí, eu só não sei qual parte do foguete que é que ele pousava Acho que é só os combustíveis, a parte do combustível que solta, sei lá Não é nada porra nenhuma de engenharia de foguetes Sei que solta os combustíveis Montado na esquerda Atirando O que é isso? O que é isso? Foi Ancora 9 para naves UNSC Marcas de motor por impulsão detectadas Classe combatente, fiquem avisados Nossa Velho Será que o fim é esse? O que é isso? O que é isso? Tem que ser tão lenta Isso é meu Minha nave vai explodir Caralho, se você fosse mais lenta A nave Puta que pariu Melhor morte Ancora 9 para naves UNSC Marcas de motor por impulsão detectadas Classe combatente, fiquem avisados O que é isso? Equipe SAB Usem as armas para destruir os escudos deles E depois lancem os mísseis Tem que lançar mísseis Baterias de defesa são a 79% Consiga mais uns minutos, equipe SAB É Minha nave é muito maior lenta que a deles Não consigo Aperta um escudo para acelerar Mas não vai acelerar não Aperta um escudo para acelerar Não vai acelerar não Estou descomando ai Desculpa Desculpa Que a guerre é fantástica Cover, Cover, Cover entwickelt Aperta um acelerar Aperta um acelerar Aperta um acelerar Aperta um acelerar Aperta uma ferramenta Atenção! 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 Beleza, eu até até um dash na nave Atenção! Ancora 9 para todas as aeronaves na vizinhança Localizada uma grande força de ataque a caminho Patrulha aérea de combate Equipe Sabre devem defender a estação Há algum lugar livre de Covenant? Ancora 9 para as naves UNSC As defesas já estão funcionando Sozinha a brisa, vamos incendiá-lo Chodeu Chodeu Covenant! Chodeu! Chodeu! Covenant! Passe na ponta dos 2 anos Tudo bem no final da bmeta Fudeu com o cover! 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 O que que pariu, cover, cover! Ai caralho! Essa defesa aérea dá uma porra viu Mano, deixa eu ver, eu to agoniado que eu to lento velho Pô, todo mundo brincando de Star Wars ai e eu não consigo brincar em Star Wars A ação do mal, sei lá Pera aí Space Boost Relo-reach Como que faz isso Sei lá Eu acho que a minha nova está caminhada de certo Porque todas as naves iguais, a minha está assim Olha a velocidade desse cara aqui perto da minha Está igual Acho que esse aqui é o máximo que chega Âncora 9 para a equipe SAP, Phantoms a caminho no vetor 7.49 Âncora 9 para todos os combatentes do NSC, múltiplo Phantoms a caminho, indo na direção das nossas baterias de defesa Equipe SAP, estamos marcando alvos canhoneiros de alto valor, agora É, eu fui Eu fui Não dá para desviar nessa velocidade de tartaruga não? Apertar todos os botões do teclado para saber qual é o meu cursor Há algum lugar livre de Covenant? Âncora 9 para as naves UNSC, as defesas já estão funcionando Esfaziem a pista, vamos incendiá-lo Não dá para desviar e não dá para desviar Juro que eu estou andando para o W, SHIFT OUT, tudo apertado no mesmo tempo E o espaço faz ele dar essa volta aqui Contra, não faz nada, meu Deus E o Mago Barante Caraca, o Zuby Você precisa se ligar daqui Não adianta, não adianta Se você só virar a nave, você ainda vai estar na mira dos caras Que lixo Um lugar livre de Governa Âncora 9 para as naves UNSC As defesas já estão funcionando Esvaziem a pista Vamos incendiá-lo Acho que só tem a minha nave que precisa atirar Só tem a minha nave Só tem a minha nave O primeiro Só tem a minha nave Vai precisar atirar ali Colar nessas metagarduras E abraçar elas aqui É aqui Não sai daqui mais Há algum lugar livre de Governa Âncora 9 para as naves UNSC As defesas já estão funcionando Esvaziem a pista Vamos incendiá-lo E aí Não sai daqui O que é que ty É isso Tem que precisar Ser o Zuby Não sai daqui Um atingir É isso Não sai daqui Então Vamos voltar aqui pescando o que deve, é isso Cara, eu apertei todas as teclas possíveis no meu teclado aqui, na direção turma Apertei SHIFT, CONTRA, CAPS LOCK, TAB, ASPAS, Número de 1 a 9, todas as letras do teclado, espaço, SHIFT da direita, CONTRA da direita, ENTER, apertei tudo no teclado Boa! Direito do mouse, achei Ih, esse aliado, descompanhamento Direito do mouse, nunca o que eu adivinhar Que o mouse, não é o que o mouse, não é o que eu adivinhar Mas, ele sabe onde está Vamos, espera, eu espero que eu venha carregar aqui Vamos, espera, eu espero que eu venha carregar aqui Vamos, espera, eu espero que eu venha carregar aqui Vamos lá vamos Estou deixando a sua nave, louco, agora tudo. Aí... Está vivo aí, não é desgraça? Vai, maluco. É verdade. Não há nada. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu te ajudo muito baixinho aqui Nossa Eu to me ajudando agora Meuuu Sai, sai, sai Puta que pariu Ai cara, eu dei uma testada novamente Foi difícil, pelo menos eu volto aqui agora Preciso te ajudar Queria dar o curso de ficar de lado, mas é impossível Nossa Calma, calma, calma Calma Relaxa, relaxa Todo o seu conteúdo Alarme de colisão É só pegar eles da bundinha aqui Que eles não sabem o que ta acontecendo Corre, corre, corre Quer dizer, pilota Porque correram no espaço Recarrega o escudo, recarrega o escudo Calma Eles estão te perseguindo Calma 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 Fugiu Ancora 9 para naves UNSC Todos os alfos neutralizados Bravo 029 tem permissão para pulsar Ativando o marcador Roland para Bravo 029 Noble 5 está pronto para ir? Afirmativo coronel Você já imaginou uma batalha de nave no espaço Sem explosão e sem fogo e sem barulho? Isso é uma merda Nossa, olha Explodiu a nave, mas cadê? Nível de explosão é, não tem explosão Está muito rápido minha nave aqui, estou com medo Estou aqui, seis Aviso, pacote de reentrada em spec desindapado Preciso do seu controle manual Aviso, pacote de reentrada Despressurização da cabine completa Alavanca de abertura da cabota armada Os caras pulam, foda-se Mexo-va-to-xiva Noble 5, por favor, repita Me mostra o quadrante da superfície número 19 por 22 Com prazer Baseward da ONI, setor 18G Elevação termal Noble 5, seu curso está acelerado Você não pode fazer nada pela vultura Halsey nem pelos outros que estão dentro da baseward Os cálculos não falham Noble 5? Eu sei Bravo 029, está autorizado a regatar os propulsores Noble 6, aqui é Holland Pode falar, coronel Assinalamos uma nave classe corveta com previsão de acoplagem com o nosso alvo Ponham a bomba substituta naquela corveta e teremos nosso sistema de entrega Noble 5 escoltará a bomba Sua equipe sabe que deve liberar o caminho para o embarque Entendido, coronel Como Savannah já perdeu seu drive de slip space para a calça Ele vai se juntar a vocês para dar suporte local de fungo O NSG Savannah, mesmo com as adas cortadas, estamos na sua retaguarda Estou arriscando nessa o meu pescoço pelo Noble, presidente Vamos terminando o trabalho, coronel, sem saída Então, aquela cena lá, igual a chuva bonita, não tem som, né, velho Ou é cinema, cinema sem som é complicado, velho Alvo corveta avistado dentro do alcance visual do farol de navegação RA-15 Temos visual, alvo confirmado Lagata Savannah em posição, equipe Sabre decolar Eco 1, todos os sistemas nominais Eco 2, pronto para partir Eco 3, sistemas no verde Eco 4, todos os sistemas estão no verde Como a gente tem que derrubar isso mesmo, é sério? Entendido, estamos travando o sistema de comunicação na corveta Atinja com força enquanto eles não podem chamar ajuda Concordo, equipe Sabre, abra o caminho até a corveta É, não consigo apertar espaço agora para virar nave Talvez queira cortar os motores, coronel, para ver se conseguimos desacelerar Bem pensado, Savannah, vai tornar mais fácil entrar a bordo Noble 6, estou marcando alvos Não consigo apertar espaço para virar nave, aí ó Gente, cheguei na nave Objetivo concluído O corpo, equipe Sabre, abra o caminho até a corveta Talvez queira cortar os motores, coronel, para ver se conseguimos desacelerar Bem pensado, Savannah, vai tornar mais fácil entrar a bordo Noble 6, estou marcando alvos Destruam os motores principais do corvete Difundir aqui, velho Tiraram minha habilidade de apertar espaço, aí? Cuidado Nossa, o cruzador de batalha vai pôr nenhuma Ah, voltou, pensou, aí, voltou Saborese Pegar altura, espaço Deve ser o que iria mirar, mas beleza Caralho, que caro, meu Deus Caralho, que caro, meu Deus Que caro, meu Deus É É para tirar os motores Sai da frente com o motor de batalha Caralho, tem gente de paz Essa nave só precisa olhar para mim para eu explodir Se ela olhar para mim eu explodir Eu não sei se é tipo Star Wars Squadron Halo Reach é um pouco antigo já Estou com as armas aqui Não pode, deixa ela atirar em você mesmo Meu Deus Destruir o caça eu acompanho Qual caça? Não pode, deixa ela atirar em você Não pode, deixa ela atirar em você É para que ela fique mais forte Caralho, venha aqui Deixa o guns agora! Eu sei que precisa fazer tudo, né? Tá feito! Dote, analise todos os dados disponíveis naquela corvetta e encontre uma maneira de entrar Castelo presidivo, uma fraqueza estrobrada ou retornada na plataforma no topo da nave Innoble 6, aterrisse imediatamente na área de pulso daquela corvetta Aonde é a área de pulso, amigo? Ok Cenas épicas em gravidade zero Innoble 6, as contramedidas da savana não funcionarão para sempre Ache como entrar e desabilite as comunicações do cartel Que caralho! Assim que tivermos certeza de que a corvetta não vai gritar, iniciaremos a fase 2 da apontante Tirando o fogo que está aqui, a gente tem a gravidade zero E quase não tem som Mas deveria não ter nada Tum! Eu agora não sei nem quando estou sem vida, legal Eca, rapaz Eu irei te pegar com a minha super velocidade Matei ele Nem vi se ele morreu, mano Você morreu, cara? Acho que sim Você morreu, cara? Acho que sim Se eu souber onde ele é, eu juro que vou para lá, cara Se eu souber onde ele é, eu juro que vou para lá, cara Acho que tem que descer aqui Acho que tem que descer aqui Tem uma galera gemendo aqui, velho Mas tem gente pra caralho ali embaixo, meu amigo Só tem gente pra caralho ali embaixo, meu amigo Não Não Eu não gosto de lutar em gravidade zero, velho. Então é legal lutar em gravidade zero, gente. Novo 5, encontre-os lá. Avião ativo, aproximando. E aí? Ai, ai, ai. Meu deus não desviando velho Mas é foda Não da pra saber do outro cara ta vindo Não tem som Praticamente É por isso que tem som no filme Desci foda-se loucasso Morri loucasso Nossa ainda bem que tinha cinquenta pessoas lutando em nave lá fora E só eu entrei né velho, muito bom isso E aí 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 Caralho Muito bom, todo mundo surtou o tiro Sincronizado, parabéns A sermeia de vocês é boa hein velho E aí Ai caralho morriiii Eu estou vivo Bicho piruleta Surpresa, motherfucker Surpresa, motherfucker Para de chegar no meu escudo por favor, obrigado Para 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 Caralho, caralho Estou vivo, estou vivo Calma, calma, calma Ok, ok, ok Shotgun Falta alguém? Alguém que eu não vejo 6, vá até os controles de escudo Preciso entrar Foi isso que ele disse Ué, acabou a gravidade? Quer dizer, agora tem gravidade Já estava assim antes Tá sem net aí, meu Deus Aí é foda, hein Prazer Ouviu isso, Tenente? Eu vou ficar totalmente sozinho Vai rápido, tá legal? Então tá bom Então tá bom Só pra mim tinha munição Tô mentindo, hein Aventa 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 O que vocês estão olhando ai? Bacana né? Bonito mesmo essa terra Mas vocês sabem que a terra é plana né? Então esse globo ai, nada a ver De vocês Só falando assim né, porque eu acho que esta autorizado esse problema de vocês ai O que você acha amigo? A terra é plana? Hã? Shazuku? Caramba Não, mataram meu amigo Tem um cara invisível aqui Puta que pariu velho Shazuku o cara mandou ali Não sei o que isso quer dizer Foda-se 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 Escudo Ah velho, um alien bomba é foda Ainda mais se colocar no difícil né, quem diria O cara tankou velho Uma rajada de tiro na cabeça e o cara tankou O meu esquadrão inteiro ta morto velho Ninguém veio aqui né Pare de grito Você pediu pra voada cara O meu esquadrão é repleto de idiotas Que joga assim O que que mano? É pra voada cara Eita por, eita por, eita por, eita por, eita por! Que bicho ser ateiro da desgraça mano Tá limpo galera, quem tá vivo ai? Cubinho Como que eu faço isso? Bom trabalho novo 6, uppercut iniciada, corveta está a caminho Incense, a nossa saída daqui está sendo atacada fortemente, volte para o lugar Caralho, a gente matou a nave inteira, como é que tem gente aqui ainda? Eu sei que não existe eu na equipe, mas eu sou eu! Não, pera, eu só queria pausar pra... Parabenizar a frase do cara, que ela falou Eu sei que não existe eu na equipe, mas eu vou morrer Muito bom, pera não, uma salva de palmas Uma salva de palmas daquele soldado ali, que ele mandou a brava O piadiz no meio da guerra, parabéns Eu espero que ele não mora Realmente, incrível Calixo, toma Toma Preciso de munição Não Não cara, sai dai, sai dai, volta por lá Volta caralho Mano, cadê as munições? Tem que sacar uma dessa aqui né velho, é o jeito Primeiro Não, Kubin! Próximo episódio. Kubin morre. E Antia morre. Estou louco, o cara mandou um monkey flip, velho. Defender bomba espaço temporal, né? Segunda-feira, né, velho. Por favor, uma arma decente. Parece aqui aquela sniper fodida ou é essa daqui? É essa daqui. É, o problema é que eu não consigo pegar arma. Esse é o problema. Agora foda-se. Tá de sacanagem, hein? E aí, sacanagem. Beleza, né, velho. Sobrou eu aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O Tenshinhan é sinistro, velho. Tem até aquela na saga do Buu lá que os caras falaram, ô Tenshinhan, segura aí o cara cinco minutos pra gente. Pô, Tenshinhan perto do Lulad Buu é nada, mas ele segura, velho. Assim mesmo, mantém o ritmo. Vamos ver se não Spiel 14 para você aí. Esse cara gosta de te esconder, né, velho. E aí? Não é possível, o cara está vivo ainda. Área segura e munição acabou. O cara veio falar área segura né? Pou caçada de caralho. É a mesma arma essa porra. Alguém viu se escondendo aqui. Tem que ser dois de vocês ainda? O cara realmente morreu com a granada na mão. Enfoque incrível mesmo. Tem que ser uma arma. 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 Esse quadro é o mais de boa do mundo. Todo mundo parado esperando fazer alguma coisa. Tem que ser uma arma. Tem que ser uma arma. Oxi. Beleza. Mais um que mandou um monkey flip do lado aqui. Beleza. Eita porra do caralho. Agora fudeu fila da puta. Eita porra do caralho. Eita porra do caralho. Eita porra do caralho. O cara que tem uma minigun. O cara que tem uma minigun. Você faz alguma coisa velho? Faz nada velho. O cara tem uma minigun de enfeite. Que se transforma? Olha só. Eita porra do caralho. Você vai ganar o caralho. Não vai. 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 Atenção! 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 Acabou a munição! Atenção! Acabou a munição! Ah não! Eu sabia que guardar três balas da quantidade de choque ia fazer diferença Chega né? A gente fez um estrago na porta. Não há como voltar para os sabres. Noble 6, junte-se a mim! Vai sendo bloqueio sozinho até o final? Vai lá agora! A distância entre a rota de abastecimento da nave e o super transportador Covenant está diminuindo. 76 segundos para o ponto final Troca! Então, vai ser assim. Bom, eu tenho boas e mais notícias. A nave levou o chumbo e está com o sistema de propulsão queimado. A única maneira de sair desse monte de escombro é a gravidade. E as boas notícias? Essas eram as boas notícias. Na velocidade atual, 53 segundos para o ponto final. É... É... A má notícia é que o temporizador estava errado. Vou ter que atirar manualmente. É uma viagem sem volta. Que todos nós vamos fazer um dia. É melhor ir andando vocês. Vão precisar de você lá. Olha, Rich tem sido bom para mim. É hora de retribuir o favor. Não me negue isso. Sanofabete. Caralho, o cara me arrastando para a nave, mano. Diga para eles fazerem valer a pena. Beleza, amigo. Eu vou falar assim, viu? Pode deixar. Se eu chegar vivo, tá? Se eu chegar vivo, eu falo. Chupada dimensional. Minha archaeological que eu conheço é o único relato ao Mascar. Minhahall de Minha. Plus infarian a Secação C vão se preparar. той que foi o meu老師. Muito bom! Também estamos capando anomalias! O que está recebendo isso? As trações boas são úteis! Alguém está vendo alguma coisa? Mas eles não podem estar aqui, é a mulher da prova da Covid. Não adiantou nada. Não adiantou nada, o plano inteiro, gente. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não adiantou nada.